Eu queria imensamente agradecer a gentileza e o convite. É meu primeiro CAT, então, assim, para mim é uma honra ter sido convidado para esse belíssimo evento e é uma honra dividir não só com você e com os demais colegas essa discussão e essa apresentação. Então, assim, mais uma vez, obrigado, gente, pela gentileza, pelo carinho. Espero que estejam todos bens e, quem sabe, um dia não vou ir pessoalmente para Porto Alegre para participar não só virtualmente, mas fisicamente e desfrutar de um churrasco junto.